Aí pessoal, presta atenção que tá indo uma promoção de arrasar pra você comprar roupa infantil. Eu vou vender moletom e macaquinho desses de criança. Tudo bem, William? Tudo bom. Vamos rapidinho. Nesses conjuntos de moletom aqui, fala pra mim, o PMG infantil vai sair por quanto? 13 cruzados. 13 cruzados. E do 2 ao 4, quanto sai? Vai sair 15 cruzados. 15 cruzados o conjunto. O preço é bom, hein, meu? E ele tem quantidade. Dá pra você vir comprar aqui e comprar logo umas duas blusias. Esse aqui é ali infanto, é isso? Isso. Fala o preço pra mim. Do 6 ao 10, quanto vai sair? Vai sair 25 cruzados. 25 cruzadinhos. E do 12 ao 14, é isso? Do 12 ao 16. Do 12 ao 16, tá pro quanto? 30 cruzados. 30 cruzadinhos. 30 cruzados pra você vir comprar aqui. Esse macaquinho é esponjinha, é isso? Isso, esponja. 10 cruzados, ó. 10 cruzadinhos, 10 cruzadinhos. Tem de monte, senhor. Tem de pancada isso aqui. Você não fica sem. É só vir aqui na Demenshin, já já do endereço. E esse aqui, a gasolina em pluche, 22 pau? De pluche, 22 pau. 22 pau, 22. Vamos fazer 20 nisso aqui? 20, pra acabar, pra acabar. 20 cruzadinhos, uma gasolina em pluche legal pro nenenzinho. Demenshin, fica na rua José Antônio Coelho, número 32, 571-7477-321. Essa rua é mais ou menos na altura do 180 da Domingos de Moraes. Abre domingo, vai até quarta-feira, corre, não perde, porque essa é uma loucura.